Olá amigos, bem-vindos ao meu canal do YouTube Linda Moda. Como vocês estão, meus queridos amigos, espero que todos vocês estejam bem e indo bem. Hoje eu vou mostrar a vocês os mais recentes vestidos de grifos ocidentais lindos, deslumbrantes e lindos. É uma coleção muito incrível e você pode comprá-la em qualquer loja online. Ao assistir a este vídeo, você terá ideias elegantes. Esta é uma coleção de vestidos muito modernos e bonitos para aquelas mulheres que querem ficar lindas. Devo sugerir que você assista a este vídeo até o final para obter ideias únicas, diferentes e incríveis. Obrigado por assistir a este vídeo. Keep connected to my channel. Keep supporting me by subscribing to my channel. Don't forget to comment and subscribe my channel. Take care of you and family members. 2 . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.